Muito bom! Olá, meu nome é do Sorriso Lindo! Pausa, volta ali, mano. Onde eles estão, cara? O que que é isso aqui? Olha isso aqui, o que que é isso? É tipo um... é um bunker, o que que é isso? Vai, volta e mais, vamos embora. Tem umas coisas aqui, mano. Aí, ó, que é isso aí? Nossa! Ah, é para as bolsas, né? Que loucura! Estão num show e o cara... Posso saber o nome? Ah, até esqueci a frase que o maluco falou. Vem fim, solta, que aí continua. De repente a balada clareou! De repente a balada clareou! E apareceu você toda linda! E esse pausa volta ali, mano. Esse aqui é... esse aqui é da família, hein? Ó, o tamanho da anapola dele, mano. Esse é... Às vezes a balada clareia é bom para uns, não tão bom para outros, né? Enfim, né? Bom, solta. Até que ele não mandou tão mal, na verdade, né? Agora, esse mano é gênio, ó. Ela adora esses caras. Tudo gringo. Fala português perfeito, é tudo gringo. O meu primo está trazendo para a primeira balada brasileira. Obrigado! Mulher bonita aqui só tem aqui mesmo, hein? Pausa, volta. Vamos reavaliar essa frase dele, que é uma frase muito bem colocada, uma poesia ambulante. Mulher bonita aqui só tem aqui mesmo, hein? 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 Mulher bonita aqui só tem aqui mesmo. Eu não sei onde ele quis ir, mas eu aposto que... Ah, como é que falar? O ímpeto foi bom. A intenção foi boa, mas saiu o meu trabalho errado da frase. Solta. Mulher bonita aqui só tem aqui mesmo, hein? Agradeço o trabalho de todas. A Lucilene é um amor, né? Por enquanto só achei mulher bonita aqui mesmo onde ele está, hein? Olha, pausa. Agora ele foi direto, hein? Só achei mulher bonita aqui mesmo onde você está. Nesse quadradinho aqui, ó. Tem você, fincada na minha frente. Até aí, agora ele foi... Ele trucou, mano. Agora ele acabou com a brincadeira. Ele pontou na parede e falou, maluco... Agora vai! Foi o que ele falou. E ele se jogou na... E aí... Você acha que esse maluco vai se dar bem, né? O maluco tem uma atitude... Chegou lá... Até que ele solta essa. Solta essa. Meu primo só está olhando ali atrás. Eu não posso decepcionar, hein? Pausa! Burro! Mula branca! Como é que fala uma coisa dessa? O cara estava indo tão bem, maluco. Mas estava indo bem demais. Ele fala... Ô, meu primo está ali atrás. Eu não posso decepcionar, hein? Cara, a mulher vira as coisas... Tipo, como assim, cara? É mais importante ele... Não... Eu não vou nem explicar. Não preciso explicar a frase. Não preciso, cara. Eu me recuso. E foi aí que ele... Perdeu! E ó... Pela última vez, então eu digo... Não... Adianta! Eu não vou...